Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, mesa diretora. Quero cumprimentar a todos os munícipes de União da Vitória que se fazem presente, cumprimentar as professoras e quero apresentar um assunto, prestando conta, que tivemos a convite da prefeitura, a convite do prefeito Pedro Ivo, que convidou uma equipe para fazer uma visita a um município dos mais desenvolvidos no estado do Paraná, na região de Toledo. Quem organizou essa equipe foi Marco Antônio Coradim, secretário de Agricultura, e que também organizou uma equipe da EMATER, José Carlos Cipitoski, Ariovaldo Stoffer, também técnicos da educação de psicultura, Marlos Bastiani, Renan Graniel de Oliveira, e da FAFUV, Instituto de Revolução de Serviços e Pesquisas. O professor Paulo Meira Rocha, que é o gerente da estação de psicultura, e Marlene Krunga, auxiliar do projeto de psicultura, também produtora Alessandro Fertz, do Rio Vermelho. Também do frigorífico, nosso abatedouro, Esteve Eliane Kelmer da Silva, também professor de agronomia, Mário Oslompe, da Uniguaçu. Sem contar ainda da Secretaria de Agricultura de General Carneiro, Valdomiro Sloboda, a médica veterinária de Vituruna, Patrícia Barbosa, secretário de Agricultura, Marco Antônio Coradim, que estava organizando. Senhoras e senhores, gostaria de dizer do grande proveito que estivemos com os vereadores da Odin e o vereador Cortellini, acompanhando essa equipe, que estava com uma van da FAFUV. Quero dizer a vocês do grande valor que teve essa visita a nós. Fiquei bastante entusiasmado com o grande trabalho feito naquele município, investido principalmente na agricultura. Um município equivalente ao nosso, mas que, por interesse político, vem trabalhando nos últimos 30 anos, embora o município fundado em 1952, se eu não tenho bem a memória, mas que disputa no Brasil o primeiro lugar de produtor de soja, o segundo lugar de suínos, aliás, o segundo lugar de frango, o terceiro lugar de suíno e a grande produtor de peixe. Nesse município, ele abate 18 toneladas de peixe por dia e também é mais um pequeno frigorífico que produz mais duas toneladas para uso próprio do restaurante popular, das creches, da terceira idade e também da educação. Senhoras e senhores, nos deram um modelo e mostraram que realmente União da Vitória, que nós não temos área agrícola, nós temos aqui áreas dobradas, mas que, certamente, União da Vitória, através dessa administração, através do Antônio Mário Coradim, através do nosso prefeito, que está com vontade política, nós temos que realmente encontrar a solução para que nós possamos ter melhores dias União da Vitória no que diz respeito a produzir, no caso, o peixe. Nós investindo na piscicultura, investindo no pequeno agricultor, tenho certeza. Lá em Toledo, toda a produção é vendida para a própria prefeitura, que consome um peixe de boa qualidade nas suas creches, na sua educação, na terceira idade e também em quatro restaurantes populares, que cobram R$ 2,00, R$ 2,00 por refeição. Senhoras e senhores, nós almoçamos nesse restaurante e eu fiquei boquiaberto de ver a organização, de ver a pujança daquele município, na grande produção, realmente. Eles estão competindo no meio do Estado do Paraná e do Brasil com qualidade de vida. Gente que está trabalhando realmente, mostrando para o Brasil, mas principalmente para nós, pequenos e médios municípios do Paraná. Senhoras e senhores, realmente, olha, de parabéns. E, desde já, convido vossas excelências, meus colegas vereadores, para que nós nos organizemos juntos, para que daqui em diante, as matérias que aqui foram apresentadas, para fazer uma adequação legislativa, para realmente nós introduzirmos no município de André-Vitória projetos dessa qualidade, que realmente vai, a médio e a longo prazo, realmente dar uma substancial força ao município no que diz respeito a impostos e também a qualidade de vida e valorização do campo, valorização do pequeno agricultor. Eu parabenizo a equipe montada pelo prefeito, através do Marco Coradim, que foram realmente, essa viagem foi realmente muito valorosa. E nós, com o vereador Daldin e o vereador Cortellini, realmente conversamos muito, depois de vermos realmente que o município pequeno, mas um município que realmente está trabalhando com grande afinco para somar com a população mais carente, com a parte social do município. E nós, em André-Vitória, podemos fazer igual. Então, trouxemos muito do modelo de lá para nós podermos nos introduzir aqui em União da Vitória. Gostaria também de dizer aqui ao Hélio Guimarães, da Associação São Braço, que na questão de tudo que você puder contar com esse vereador, como eu falei, sempre fui combativo em cima da Sanepar. A Sanepar vai ter que prestar conta para nós daquilo que foi assinado, daquilo que foi discutido e daquilo que a Câmara aprovou, principalmente para a população de União da Vitória. Não vamos deixar morrer esse assunto. Senhoras e senhores, agora gostaria de dizer, aproveitando que temos professores aqui, temos a Sandra Leão, que eu respeito bastante, essa professora que sempre batalhou pela educação de União da Vitória, que eu sempre tive o maior carinho pela professora. Se vocês querem saber, dentro da minha família, só que na União da Vitória, tenho oito irmãos e cunhados professores. É uma classe que eu realmente admiro e que tem que ser realmente respeitada. E eu respeito muito. E nessa casa eu sempre discursei, sempre falei, que a sociedade é formada pela educação em qualquer ramo que seja. E nós temos que respeitar a educação. É aí que tudo começa. Eu respeito a educação. Todos os votos que dei, tudo aquilo que pude fazer pela educação eu sempre fiz. Só que eu não concordo com o professor que dirigiu a palavra aqui, quando foi dado. Não concordo. Ele desrespeitou essa casa. Vereadores que aqui estão, tem que ser respeitado. Isso aqui é um poder, gente. Poderia falar tudo o que ele falou, mas com respeito a essa casa, não fazendo ameaça. Não concordo. Essa casa tem que ser respeitada, senhor presidente. Nunca vi, a primeira vez que vi alguém vir aqui e dar recado, ameaçar esta casa. Essa casa é um poder e, para tanto, tem que ser respeitada. Não concordo. Posso dizer às professoras, do meu respeito, e dizer o seguinte, as professoras hoje estão em um patamar de 39% quando devia ser investido 25%. 39% tem investido. E, se precisar, conte com esse vereador. Só não concordo com o que ele falou. Posso dizer a questão, aprovamos aqui a RDT, e não concordo também com o 13º no recesso escolar. O 13º, há um terço de férias, um terço de férias no recesso escolar. Um terço de férias são de férias de 30 dias. Eu conheço muito bem a CLT, fui 18 anos administrador pessoal. Não existe. Isso é, completamente, vem ao contrário, vamos dizer assim, um demérito ao resto do funcionalismo público. O funcionalismo público vem a uma férias condizente com a CLT. Qualquer que seja o cargo público, seja funcionário estatutário, ele é regido, basicamente, dentro de um regime, que é a CLT. Mas, como é regime próprio, também deve ser respeitado o regime próprio. Mas, o que diz a legislação trabalhista em cima disso aqui? O funcionário tem direito a um terço de férias em 30 dias. Agora, o recesso escolar é dado porque isso é nacional, gente. É nacional. O recesso tem o direito. Os alunos, a professora não vai ir na escola no recesso escolar. Agora, não existe um direito, não existe um direito, gente, não existe direito de um terço de férias em cima do recesso escolar. Me perdoem os professores. Então, eu quero dizer o seguinte, vou defender sempre os professores aqui, mas quero que essa casa seja respeitada. Poderia muito bem, é um direito dentro, é um direito dentro da legislação dessa casa, dar o direito a todo cidadão que aqui quiser vir fazer o uso da palavra. Agora, não concordo de respeito. E Vossa Excelência pode ter certeza. Não vou concordar. Vou sempre estar com os professores, mas eu gostaria de ser respeitado. Porque nunca nessa vida eu usei desse artifício de respeitar pessoas e principalmente um poder. Então, quero colocar todos os senhores aqui, sabendo que realmente não concordo. Aquele projeto não veio do dia para a noite. Eu fazia mais de 30 dias que sabia do projeto. E concordei quando vi a primeira matéria. Na questão... Quando vi a matéria, há mais de 30 dias anterior, concordei que viésse para essa casa. Estava esperando antes que fechasse o recesso desse legislativo. Então, quero dizer que não foi do dia para a noite. E não foi escondido ninguém. Não foi na calada da noite, como o professor que veio aqui falar. Gostaria que essa casa desfrutasse da sua soberania. Existe soberania nessa casa para ser respeitada. A cabeça de cada vereador é a cabeça de cada vereador. Nós sempre demos o melhor que pudemos aqui pela educação. Mas não é ameaçando, fazendo ameaça, que vai ser votada as coisas aqui. Então, meu muito obrigado, senhor presidente. Quero dizer realmente que estarei sempre aqui para defender os professores. Mas não por esse caminho.